Acredito que como não temos muito o que fazer por enquanto, a gente não sabe nem quando volta o segundo split, acho que a gente vai ter um pouco de folga só, normal, e só vai voltar para os treinos e olhar para o segundo split mesmo, não tem muito o que a gente pensar além do segundo split agora. Acho que é muito gratificante, obviamente, com certeza repor o Jinkedo não é uma tarefa fácil, você sabe que vai ter muita cobrança de todas as formas possíveis, então eu já sabia que desde que eu entrei que isso ia acontecer, se a gente começasse mal, ou até se a gente começasse bem e dropasse alguns jogos. Acredito que com o passar do tempo a gente conseguiu se reestruturar como um time, e eu fui um mês, e acho que a nossa evolução foi nítida durante o split, e agora realmente só muita felicidade e muita gratidão por estar com esse time de jogadores individualmente muito talentosos e que conseguem trabalhar um grupo também muito bem. Para mim é gratificante conseguir, depois desse tempo todo, acho que são quatro anos que eu jogo com o Celso praticamente, a gente conseguir realmente ganhar um título expressivo que nem o CBLOL, e a gente passou por muita coisa junto, a gente passou por muitos maus momentos, uns bons momentos também, a gente já foi campeão do circuito, mas eu sinto que agora a gente realmente conseguiu mostrar o nosso valor, o nosso jogo, e eu fico muito feliz de ter conseguido isso ao lado dele, porque além dele ser para mim o melhor suporte do Brasil, ele é com certeza um dos meus melhores amigos, e é isso, eu estou feliz de ter conseguido esse título junto com ele. Acho que para mim, sempre quando eu me imaginava ganhando um título, eu me imaginava com o Dudes do lado, eu sabia que era só questão de tempo, a gente passou por muitas coisas juntos, eu sabia que era só uma questão de tempo até eu conseguir ganhar algo expressivo com ele, então estou muito feliz de ter conseguido. Além do Celso a gente ter uma pool um pouco mais trabalhado, um pouco maior, eu sinto que eu conheço muito o Absolute, a gente conhece o Celso, porque o Celso também já jogou com o Absolute, então a gente sabia quais eram as fraquezas dele, quais campeões eles não sabiam jogar, e a gente explorou isso, sabia que eles não iam jogar de cena, a gente explorou que eles não tinham uma resposta muito boa para a Yumi, eles iam tentar copiar o que a gente fez, sendo que a gente já sabia como jogar e quais eram as fraquezas, além da nossa sinergia ser melhor do que a deles, eu sinto que a gente estava mais preparado para essa final do que o Absolute e o Juju, então eu sinto que foi um conjunto de vários fatores. Apesar de a gente não ter uma próxima etapa nesse CBLOL, que seria o MSI, eu acho que nenhum time no Brasil, por causa disso, deixou de querer ganhar, eu acho que se alguém tem que ganhar, que seja a gente pelo menos, acho que todos os times tentaram ao máximo, e eu sinto muito que a gente foi muito desacreditado no CBLOL inteiro, desde o início a gente estava sendo citado como um dos piores times, mas a gente usou muito desse nosso trajeto todo no CBLOL para se provar, para provar o valor de cada um, eu sinto que todo mundo aqui, desde os coreanos, desde a comissão técnica, eu, Selge, Zeiv, Tuts, todo mundo, até os reservas, todo mundo provou que a gente é capaz, que sim, a gente é um dos melhores jogadores do Brasil, e estamos hoje no melhor time do Brasil. O que foi a big coisa que nós precisamos de trabalhar quando eu entrou? Todos os jogadores eram muito bons jogadores, mas eles não sabiam o que eles podiam fazer para ajudar os outros, o que eles podiam fazer para entender quando eles podiam fazer sacrifícios para ajudar a team. Nós fizemos muitos sacrifícios para a team hoje, por exemplo, Tutsu escolhendo Karma. Karma into Cinderha é não exatamente um winning matchup, se você escolhendo Karma into Cinderha para solo queue, você provavelmente vai perder, mas aqui no team, nós sabíamos que pudessem fit a comp e ele era capaz de ter, você sabe, até mesmo a losing matchup ou, você sabe, little individual proactivity em order to help the team, porque ele sabia como os seus teómmos vão ver o game. Então, sim, apenas essa habilidade de entender o que os teómmos precisam, que era realmente o que era para mudar. É uma grande validação. Em 2017, 2018, 2019, eu não ganhei. I went to a final, mas eu também tinha uma not-so-good team que foi, você sabe, quase relegada em todos os anos. E aí, 2019, quase a mesma história, eu fui para a semifinal, mas a segunda split, não tão bom. E, de fato, você vai ter, 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 você vai ter. Eu ative do mesmo, negro, anti-impression que eu coloquei bastante artistas. Se eu fosse debiera mais contra o qual é o que eu faz, se eu realmentereditava em do meu grundito dos principais, não apenas como jogador, mas comoNick como frequently a pessoa, como abandoned Beato, que eu jogar porissão. Isso é um nome зап Safe, do 17 dezembro creator porque eu não conhecia para XODcer, baixou a Qaboom. Até o mês penseiro, eu fui na armada da Anchor Ao Brasileiro. e, you know, worked with my friend on his women's team project, Team Inova, and I just did that for, like, you know, a month and a half or so. Well, maybe a team will want me, and if not, I guess, you know, I'll try and do content creation or something like that. This is a little reckless. This is a little, you know, am I sure I know what I'm doing with my life? But it worked out, and it's absolutely wonderful, and it feels really good that all the time I've put into League of Legends here into wanting to create a strong Brazilian team hasn't been for naught, right? I almost did that in 2016. I've been, you know, chasing that ghost for a long time. Maybe I can do it now again. Maybe I can bring this team to Worlds and, you know, not just, you know, play in the group stages, but get to the bracket stage, you know, make the world respect Brazil, make it feel like I changed something. Do I think we're, like, you know, the most complete of those or this or that? Truthfully, I don't know. But I know that the players on this team really learn well, and, you know, sometimes it takes us a day or two to, like, figure out where we want to go with things, but we really can adapt, and, you know, I think we're all really solid mechanically. I do think this team can compete. Maybe not, like, today. You know, I think maybe we play against international teams. We, you know, make some silly mistakes. But I think, you know, given some scrim time, we can compete against, you know, world-class teams. And, you know, there are definitely good players in Brazil. You know, we have Loping's solo queue. Okay, you know, not everyone plays really smart in solo queue, but this is still a place where if you want to be a good player, you can do it. But, I mean, again, I've put the last five years into, you know, betting that there can be a good team here and from Brazil. So, yeah, I think we can compete. And, you know, Payne 선수들이 커리어가 되게 좋고 LCK에서 뛴 경기력들이나 이런 걸 봤을 때 되게 최고의 선수들이라고 해도 할 말은 딱히 없었어요. 왜냐하면 되게 LCK에서 좋은 모습도 보여줬으니까. 카붐이 안 좋은 상태에서 평가를 봤을 때는 우리가, 저희가 게임의 질태를 보면 대부분 저보다는 다른 라인의 평가가 되게 좋았어요. 그래서 저는 딱히 그런 거에 개의치 않고 우리 할 것만 한다고 생각했고요. 지금 인정보다는 그냥 저희가 노력에 대한 결과물이라고 생각합니다. 첫 시즌 시작할 때 일단 좀 많이 졌었거든요. 그때 근데 왜 지는지 잘 이해가 안 됐어요. 저희 팀원들 모두 다 잘하는데 대회만 가면 결과가 안 나와서 좀 이상했는데 지금은 뭐 서로 적응도 잘 됐고 노력도 열심히 해서 지금 인정받을 만한 가치에 있다고 생각합니다. 소기가 쉽지 않게 말 prostate. 3년 2-2 gon